São João 2024 começa no próximo sábado, tá todo mundo ansioso por isso, só que tem início, não é, aqui na capital do Agreste, na área urbana, na sexta-feira encerra na zona rural e as pessoas com deficiência que desejarem assistir aos shows devem ficar atentas às inscrições para o camarote da acessibilidade. A gente bate um papo agora para entender como se inscrever, quantas vagas tem, com a gerente de promoção e defesa dos direitos humanos de Caruaru, a Tamires Silva. Tamires, bom dia para você, bem-vinda à Rádio Cidade, já explica para a gente como as pessoas com deficiência podem se inscrever no camarote da acessibilidade, edição 2024, bom dia. Bom dia, bom dia a todos e todas, satisfação estar aqui com vocês, é isso pessoal, as inscrições para o camarote da acessibilidade, para que todos entendam, elas são feitas de forma semanal, ou seja, para cada final de semana, não são inscrições a exemplo por pretensão de data, eu quero ir dia 20, não, você pode ir agora na semana que você, que for acontecer aquele evento, então quando a gente tem inscrições no semanais, é porque são para a semana daquela festividade. E aí você, por ligação direta, no número 83845652, entre segunda e quarta-feira, de 8 às 2. Por que de segunda a quarta? Porque às 5 e 6 nós preparamos toda a lista, pulseiras e a organização dos trâmites para uma boa execução no camarote. A comunidade surda, no caso da comunidade surda, eles podem fazer a ligação neste mesmo número via WhatsApp, pela chamada divide, porque o nosso intérprete de líder estará à disposição para atender, mas as outras pessoas com as outras deficiências não, tem que ser por ligação direta, tá certo? Ô Tamires, as pessoas têm um meio para poder se inscrever com facilidade? É um WhatsApp, é um e-mail, porque tem que relatar direitinho para vocês quantas pessoas vão, qual é a cidade, tudo bonitinho, né? O meio, você falou acesso para chegar ao camarote? Não, para se inscrever, para comunicar a vocês que aquela turma deseja ir. É, efetivamente, por ligação direta, nesse número 8384-5652, onde na informação a pessoa vai informar nome, CPS, cidade, telefone, CID da pessoa com deficiência e o nome do acompanhante, se houver acompanhante, certo? A pessoa tem que sim, é, dizer, nos informar o CID da pessoa. Entendi, tem que ter o acompanhante, Tamires? Não necessariamente, existem algumas pessoas que têm mais autonomia, que vão sozinhas, mas existem algumas deficiências e algumas pessoas com deficiência que têm essa necessidade. Neste caso, na inscrição, a pessoa tem que dizer, eu demanda acompanhante, eu preciso de acompanhante. E aí a gente faz, aí isso já é mais uma vaga, entende? Era isso que eu ia te perguntar. Com o seu acompanhante, que é um direito. Entendi. Tamires, tem alguma novidade para o espaço este ano, algo que vocês observaram em 2023, não dá nessa localização, esse tipo de acesso não deu certo? Alguma melhoria foi feita para atender muito melhor ainda a pessoa com deficiência? Sim, há exemplo com relação ao camarote do Alto do Moura, né? Nós estamos em fase de vistoria, nos dois espaços, e o Alto do Moura, ele será melhor localizado com relação ao camarote do ano passado. O camarote do Parque terá a mesma localização e foi, ano passado, fantástica, né? Atendeu muito bem ao seu João inteiro, a pessoa com deficiência. E aí, a novidade deste ano é apenas só a questão de ordem mesmo de localização, para que fique mais acessível para as pessoas com deficiência o do Alto do Moura. Entendi. Então, vamos reforçar o serviço, certo? Tem que se inscrever com quanto tempo de antecedência, para informar direitinho, né? Quantas pessoas vão, reforça o contato, porque é uma oportunidade, né? O São João começa, de fato, na área urbana no sábado, e já tem muita gente querendo ir assistir os primeiros shows, né? Isso, as inscrições, reforçando, as inscrições são por chamada direta, via operadora, para o número 983845652. A comunidade surda é que pode ligar por WhatsApp, porque eles precisam fazer chamada de vídeo, onde nosso intérprete de livros estará à disposição, para fazer esse atendimento. As inscrições são de 8 às 2, de segunda à quarta-feira daquela semana que a pessoa com deficiência pretende ir às festividades. Então, de segunda à quarta da semana do show que a pessoa pretende ir, certo? E as instituições formais e informais, né? Estão também dentro dessa... do rol das inscrições. Portanto, as pessoas com deficiência podem também estar procurando as instituições formais, como a CAC, a CODEC, a ASC e a PAI, certo? E as informais, por exemplo, da Aplicitamento, Modenação, AMA, Orgulho Dau, UNECA, Rótere e Idosos, também tem que... as pessoas têm que procurar, certo? Essas instituições, caso a deficiência se enquadre nestas associações ou instituições, para estarem também enviando seus contatos e negociar junto com essa instituição, qual é o nome que vai indicar para estar planejando essa vaga. Perfeito. Tamir, e só uma dúvida. Por exemplo, tem dias na semana que a programação no pátio começa na quinta-feira. Então, vale também para quinta ou sexta ou para o final de semana, não é isso? Isso. Aí, como eu disse, como as inscrições são de segunda à quarta-feira, então a pessoa vai dizer justamente, olha, eu vou tentar a vaga para quinta, para sexta, para o sábado, para o domingo. E ficou definido também na última reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, certo? Que as inscrições, as pessoas não vão poder repetir muito ao longo do mês. Por exemplo, a pessoa não vai poder repetir o mês inteiro, porque aí tira a oportunidade de outra pessoa com deficiência, entende? Então, quantas vezes eu posso, por exemplo, me inscrever? Como? Quantas vezes a pessoa pode se inscrever, por exemplo, dois shows? Duas. Pelas suas instituições, duas. Até duas. Entendo? Não é que a pessoa com deficiência só pode duas vezes pro camarote, não é isso. Mas é uma forma, nesse contexto, de a gente conseguir incluir o máximo de pessoas possíveis acessando aos camarotes do Pacto e do Alto do Moura, entende? Entendi. Entendi. Vocês pretendem também receber pessoas de outras cidades, não é, Tamiris? Tem essa movimentação também de outros municípios que procuram vocês pra ter acesso ao camarote? Sim, sim. Aí é da mesma forma como todo mundo. As inscrições, por ligação direta, onde no ato da inscrição a pessoa vai dizer, olha, sou de outra cidade, a gente vai anotar qual é a cidade, qual é a deficiência, vai pegar o síndio dessa pessoa, o síndio é muito importante, a gente precisa saber qual é a deficiência da pessoa e ela vai se conseguir, no prazo das ligações, se ela conseguir, ela vai ter a sua inscrição realizada, feita naquele ato. Perfeito. Então, até amanhã, quem desejar já pode se inscrever, né? É, até amanhã, lembrando que as inscrições, elas acabam de forma muito rápida, tá certo? Tem pessoas que liguem, mas eu liguei e já acabou, porque de fato, como eu disse, as inscrições também, essas instituições que foram mencionadas, elas, as pessoas com deficiência podem estar também, acessando, procurando essas instituições e mandando, enviando os nomes, liga a associação e vê como será o trânsito para que as associações tenham até a quarta-feira para nos mandar as indicações dos nomes, por aquela representação, por aquela instituição, para que a gente coloque na lista das pessoas que vão acessar o camarote. Tá certo. Tamiris Silva, gerente de promoção e defesa dos direitos aqui em Caruaru, muito obrigada, viu, Direitos Humanos de Caruaru, pela participação, pelas informações, é sempre bom deixar as pessoas orientadas, né, em relação a qualquer assunto. Obrigado, viu, Tamiris. A gente que agradece, tenhamos uma excelente, excelente atividade junina para todos nós. Obrigada, Tamiris. Só reforçando, Tamiris Silva, gerente de promoção e defesa dos direitos humanos de Caruaru. Olha aí, gente, oportunidade de novo, de inclusão, para todo mundo aproveitar a festa de São João em Caruaru, tá? Eu vou só reforçar o contato, é o 983845652, de segunda a quarta, das oito da manhã às duas da tarde, a pessoa com deficiência pode ligar e se inscrever para ter acesso ao camarote da acessibilidade. Sete horas e vinte e três minutos.